Nós tivemos a participação do Grupo de Danças Típicas Armênias Guiliguiá na Feira do Imigrante, além da Barraca de Comidas Armênias do Hamascaim Brasil e a Barraca de Artesanatos. Essa feira, todos os anos, é um grande sucesso. Este ano tiveram mais de 7 mil pessoas por dia, foram quatro dias de feira, e foi uma loucura, a Barraca da Armênia bombava, e as pessoas queriam saber qual era o cheiro que saía da nossa barraca. Falei pra vocês que a gente teria uma kafta com tempero todo especial, que eu trouxe diretamente da Armênia. Se você não aproveitou, próxima vez, só ano que vem. Vamos ver como foi a Feira do Imigrante. Fala do Imigrante. O que é isso? 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 O que é isso?